Música Muito bom dia agronegócio, quarta-feira 19 de junho de 2024, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos, esta é a nossa abertura de mercado que se inicia agora pelo nosso site noticiasagricolas.com.br pelo nosso canal no YouTube Noticias Agrícolas Oficial, também pela TV Climatempo e pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos, começa agora a nossa abertura de mercado juntos, vamos construindo este início de quarta-feira falando de notícias, falando de preços, trazendo entrevistas. Hoje no nosso quadro de entrevistas vamos receber Roberto Carlos Rafael, que é diretor da Germinar Corretora para falarmos sobre o mercado de milho, como é que os preços estão caminhando e de olho na colheita aqui no Brasil que vai avançando a colheita da segunda safra e o plantio nos Estados Unidos praticamente concluído e agora o desenvolvimento da nova safra, as questões climáticas, tudo isso está bastante no centro das atenções dos mercados, portanto, vamos falar sobre isso. Vamos ainda trazer mais detalhes sobre a fala do ex-secretário de Política Nery Geller na ontem Comissão de Agricultura sobre a questão do leilão de arroz. Respondeu meio que parcialmente algumas perguntas, já já a gente vai falar sobre isso e, claro, as consequências destes esclarecimentos prestados. O que acontece agora, né? Hoje a comissão deverá receber o ministro Carlos Fávaro, é uma previsão, vejamos se acontece. Vamos falar ainda sobre as exportações maiores, as expectativas maiores para as exportações brasileiras de soja e vamos falar também sobre os preços do arroz no Brasil, porque estes vão sentir um mercado de liquidez um pouco mais baixo, já que os números da Conab foram atualizados e mostram uma disponibilidade maior de produto internamente no Brasil, veja você. Então, informações importantes para você começar a sua quarta-feira, já que aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro o que vai direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, hoje a nossa rodada de preços vai ser bastante curtinha porque é feriado nos Estados Unidos, é um feriado chamado June Thief, que é ali para comemorar os afro-americanos que foram emancipados. Então, é um feriado nos Estados Unidos, as bolsas de Chicago e Nova York não operam nesta quarta-feira. Para a Bolsa de Chicago, os negócios serão retomados às 21 horas de hoje, então às 9 da noite, horário de Brasília, Chicago já volta a funcionar ali no pregão eletrônico e para a Bolsa de Nova York, amanhã, a partir de amanhã, negócios retomados, portanto, nesta bolsa. Então, o que vocês vão observar hoje na nossa página inicial, é até importante deixarmos isso bastante claro para vocês, são valores referentes ao fechamento de ontem, tá? Então, hoje vocês vão ver que as variações estão zeradas ou travadas na última de ontem, certo? Para trazermos ali uma recapitulação rápida. Na Bolsa de Chicago, nós tivemos alta para a soja, que fechou com 11,72 dólares no contrato julho, o milho fechou a 4,48 dólares no contrato dezembro e tem ali, perdão, no contrato julho também 4,48 dólares por bushel, também fechou em campo positivo, já o trigo fechou no vermelho com 5,80 dólares no primeiro contrato, que também é o julho. Na Bolsa de Nova York, café, 2,26 dólares mais 40 por libra-peso, ontem fechou em queda, o açúcar também fechou no vermelho, 1,800 mais 90 por libra-peso, o algodão em alta, ontem subiu mais de 1% o algodão, 70 e 200 mais 70 por libra-peso, o petróleo WTI fechou a 80 dólares e 72 centos por barril, o ouro também fechando com leve baixa. Bolsa de Dalian, por que não dizermos, né? Lá as negociações estão funcionando. Bolsa de Dalian, queda para o farelo, tímida mas em baixa, o encerramento, o óleo de soja subindo e o milho com leve baixa. Na Bolsa de Dalianos, informa Eduardo Vaninha, analista da Agra Invest Comodias, os futuros dos óleos vegetais estão subindo. Os dados do varejo na China, em maio, mostram uma economia de lado quando se pensa em um consumo de serviços e bens de consumo. Já quando se olha em bens duráveis, como linha branca e marrom, não há crescimento. É a história da construção civil, devagar, quase parando, e eu sempre lembro a vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, sempre que nós trazemos esses dados sobre a economia chinesa e, em especial, o consumo, precisamos trazer essa situação da construção civil, uma vez que a construção civil, o setor da construção civil, emprega muita gente na China e responde por uma parte considerável do seu PIB, da construção do seu PIB. Então, se o setor vai ali com algumas dificuldades, o consumo vai sentir naturalmente. Então, é por isso que nós trazemos sempre essa compensação das informações também com essa condição. As bolsas americanas, então, não operam hoje, bolsas na China em queda, o Banco Central Chinês não deve cortar a taxa de juros nessa quinta-feira, apesar de necessário. O câmbio na China está subindo com a pressão de fluxo de saída, o diferencial de juros em relação aos Estados Unidos é o principal motivo, petróleo em queda, ouro estável. A queda nas condições das lavouras de soja em Illinois surpreendeu, onda de calor nos Estados Unidos e na China, clima no leste europeu mais benéfico, milho exalque em queda, mesmo com preços mais altos no sobre-rodas em Santos, algo que a gente vai tratar já já no nosso quadro de entrevistas. Um outro ponto importante aqui é essa questão climática. Está em destaque no Notícias Agrícolas, na nossa página inicial, uma matéria que faz ali um balanço de como estão as condições climáticas nas principais regiões produtoras globais, pensando nas safras que estão em desenvolvimento agora, as safras de verão na Ásia, na Europa e na América do Norte. Então, essa matéria está disponível para você aqui em destaque, em manchete, na nossa página inicial. Vale a pena você revisitar esse conteúdo para entender, principalmente, que esta condição, este cenário climático, que está em desenvolvimento, está em trânsito, já que as safras estão em desenvolvimento, ela está no foco central do mercado, certo? Então, observem e revejam esse material, que também é um driver importante ali para as cotações. 8 horas e 6 minutos, pelo horário oficial de Brasília, hora de checarmos as manchetes de hoje, as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira manchete desta quarta-feira, melhor dizendo, é mais uma vez uma necessidade iminente que o governo tem de desalinhar o seu discurso ali, e de promover esse desgaste com outras autoridades, com outros poderes, como é o caso do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A autonomia do Banco Central no Brasil, ela é algo muito recente, e ela é algo que incomoda muito o presidente Lula. Então, Roberto Campos Neto, volto a dizer, foi bastante prestigiado durante principalmente a gestão, a sua gestão da situação, da política monetária no Brasil durante a pandemia, teve um bom reconhecimento, internacionalmente reconhecido, foi ali classificado como um dos dez mais eficientes banqueiros do mundo, mas ainda assim, o presidente Lula afirma que o grande problema da economia do Brasil é o Banco Central, é o presidente Roberto Campos Neto, inclusive afirmou em uma entrevista com sede da rádio CBN, nesta semana, que a única coisa desajustada na economia, a única coisa desajustada na economia do Brasil é o Banco Central. Veja só, o presidente Lula voltou a fazer duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista com sede da rádio CBN, nesta terça-feira, Lula disse que o comportamento da autoridade monetária está desajustada e que seu comandante não demonstra, abre aspas, nenhuma capacidade de autonomia, mas lado político e o esforço para prejudicar o país. Então, Lula é bastante claro e deixa bastante evidente a sua opinião sobre o presidente do Banco Central, de que ele quer prejudicar o país. E, abre aspas, ainda para o senhor Lula, nós só temos uma coisa no Brasil desajustada nesse instante, só temos uma, o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Fecha aspas para o presidente. As declarações ocorrem no primeiro dia de uma nova reunião do COPOM, ontem, o Comitê de Política Monetária, que hoje divulga o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic atualmente em 10,5% ao ano. A expectativa do mercado de que um novo corte viesse para esta quarta-feira, ela foi se afastando e agora a expectativa é de que haja realmente uma manutenção nesses 10,5%. É importante lembrar, a diretoria do COPOM nesse momento está rachada, a decisão, ela vem sempre com votos divididos, segregados, diferente do que aconteceu nos últimos anos, onde o COPOM estava bastante conciso, bastante alinhado ali, mas com a chegada principalmente das indicações ali de Lula, como é o caso do diretor, um dos diretores do Banco Central hoje, o Daniel Galípolo, nós temos essa, então, essa dificuldade de entendimento. Os cortes vieram acontecendo e o ritmo dos cortes diminuiu. Isso por quê? Porque Lula pode não entender por que a taxa de juros está desse jeito, mas é preciso lembrarmos que existe um modelo dentro do Comitê de Política Monetária, dentro do Banco Central, que traz ali, ele é composto por uma série de indicadores, ele pensa junto do capital humano que ali trabalha, então a diretoria do Comitê de Política Monetária, e lá na frente ele vai indicar a taxa básica de juros. Então, não é uma canetada, não é o que as pessoas acham, não é uma opinião sobre a taxa de juros, é uma lógica, é uma prática, são índices, indicadores combinados que vão resultar naquela sinalização. E óbvio que o capital humano vai discutir, vai entender, saber se aquilo faz sentido para o momento, como faz, vai trazendo corte, manutenção ou aumento. Mas, de novo, a autonomia do Banco Central no Brasil, ela é algo muito recente e o atual governo não sabe lidar com algo onde ele não pode intervir tão fortemente. faz sentido, não é? Bom, questionado sobre a possibilidade da manutenção da Selic em 10,5%, Lula disse a Chá muito triste e ele disse, o Brasil não precisa disso, temos uma situação que não necessita essa taxa de juros, o Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Como você vai convencer um empresário a fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então, é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. Agora fica se inventando o discurso de inflação do futuro que vai acontecer, vamos trabalhar em cima do real, realmente o Brasil está vivendo um bom momento. A economia está andando, os empregos estão crescendo, o salário está aumentando, a inflação caindo. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos é atrair investimentos pro Brasil e que o Banco Central se comporte na perspectiva de ajudar esse país e não de atrapalhar o crescimento do Brasil. Fecha aspas, para a Lula. É interessante observar que o Lula tem ali uma preocupação em garantir e dizer que não tem mais nada que comprometa o andamento do Brasil. Agora, esse desgaste político do governo federal, do poder executivo, diante do poder legislativo, do poder judiciário e principalmente do poder executivo, do poder legislativo, é que promove essa fuga dos investidores. a incerteza que o Brasil carrega, o arcabouço fiscal que jamais se aplicou, um desajuste das contas públicas. Tudo isso afasta os investidores, afasta os investimentos. Ou, na última quinta-feira, quando o Matheus Pereira, diretor da Pátria, Agronegócios, deu entrevista ao Bom Dia Agronegócio, ele mostrou o ranking e a posição do Brasil para os investidores. Está lá no pé. A gente não atrai os investidores porque nós não conseguimos garantir nada. Nós não conseguimos garantir absolutamente nada. Então, não é culpa do Campos Neto e nem que ele não está se comportando como o presidente gostaria. Mais do que isso, para finalizar essa notícia, o Lula também comparou o Roberto Campos Neto ao senador Sérgio Moro enquanto foi juiz da Lava Jato. E ele disse, vocês querem repetir Sérgio Moro? Por quê? Porque o Roberto Campos Neto foi sondado por Tarcísio de Freitas para ser ministro do Estado caso concorra à presidência da República nas próximas eleições nacionais. E Roberto Campos teria dito, sim, aceitaria o convite, no entanto, não aconselho que o senhor concorra à presidência. E aí, Lula se mordeu porque enxerga, portanto, esse potencial dessa equipe de Tarcísio de Freitas aliado a Roberto Campos Neto, não gostou e disse que, de fato, não seria realmente a melhor opção para o Brasil repetirmos Moro com o Roberto Campos Neto. Então, essa situação. Eu quero só trazer mais uma aspas que acho importante sobre essa questão da autonomia do Banco Central nessas críticas de Lula. Ele diz assim, eu tenho muito tempo de experiência, eu já lidei muito tempo com o Banco Central e o Henrique Meirelles é o meu presidente do Banco Central e eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. O que é importante ver é que esse rapaz é submetido. Como ele vai a uma festa em São Paulo quase que assumindo a candidatura de um cargo a um cargo do governo de São Paulo, cadê a autonomia dele? Quando se autolança um cargo, eu fico imaginando, nós vamos repetir o Sérgio Moro, o presidente do Banco Central, está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez como paladino da justiça com o rabo preso a compromissos políticos? Então, senhoras e senhores, Lula quer falar de rabo preso. Interessante. Oito horas e quinze minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com o bom de agronegócio e agora falando efetivamente de agronegócio, mas ainda um pouco de política, a expectativa é crescente para o Plano Safra 2024-25, que deverá ser reportado nas próximas semanas. Há uma data ventilando, que eu já trouxe aqui para vocês, nas conversas de bastidores ali nos corredores de Brasília de 26 de junho. O Ministério da Agricultura não confirma essa data, a Frente Parlamentar da Agropecuária, quando questionei, ali os deputados também disseram que não receberam oficialmente essa data como a data da divulgação, mas o que é sabido é o tempo do Plano Safra, final de junho, começo de julho, vejamos quando chega e quando essa data será divulgada. Mas até que ela chegue, o governo federal, ali na pessoa naturalmente do Sr. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, vem trazendo algumas sinalizações, porque vem sendo questionado também naturalmente pela época sobre o Plano Safra 2024-25. Bom, ele deu uma entrevista coletiva ontem, o ministro da Agricultura, e mais uma vez ele falou sobre cortes de gastos em Brasília e sinalizou que haverá mais recursos a juros compatíveis com atividade rural no Plano Safra 2024-25 sem aumentar a conta para o governo. A estratégia, segundo o ministro, será elevar o volume dos recursos controlados sem equalização, com novo ajuste nos direcionamentos das fontes desse dinheiro das instituições financeiras, como as LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, a poupança rural e os depósitos à vista. Estas são as fontes de recursos para o Plano Safra. Favaro afirmou que há um contrassenso em pedir aumento de orçamento do Tesouro Nacional para gastar com a equalização de juros do crédito rural em um momento de dificuldade fiscal do país. Então, assim, tem que cortar gasto? Tem, então vamos cortar dos recursos do Plano Safra, né? Ah, mas não é cortar, é realocar, mas não vai ter dinheiro, né? O setor produtivo defende a elevação de 13 para 21 bilhões da verba destinada para a subvenção das taxas dos financiamentos de custeio, investimento e comercialização. O ministro Carlos Favaro disse às jornalistas depois de uma reunião que teve com o ministro Fernando Haddad da Fazenda, é menos relevante o quanto se destina de recurso para a equalização desde que tenha direcionamento maior de recursos, o que faz com que sejam custos bem reduzidos e os bancos possam atender os produtores nas menores taxas possíveis. Segundo o ministro da Agricultura, houve um entendimento sobre este tema nesta reunião que aconteceu ontem, entidades como a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, solicitaram cerca de R$ 21 bilhões em orçamentos para a equalização dos juros de 2024 a 2025 para o Plano Safra, um pleito que já é antigo, esse aumento de recursos para a equalização de juros, o deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA, outros parlamentares integrantes da frente, a própria CNA e a OCB, já fizeram os cálculos e mostraram a necessidade desse volume de dinheiro para se equalizar os juros. O que os gráficos mostram? que os recursos a juros livres eles aumentaram nos últimos meses, por quê? Porque os recursos a juros controlados eles estavam mais escassos, então quer dizer falta dinheiro para equalizar os juros. Bom, a proposta foi encampada e reforçada na reunião pelos integrantes da bancada ruralista presentes nos encontros. O deputado Pedro Lupion disse, não estou enxergando esse número e fica esta preocupação. Tenho dúvidas se existe esse dinheiro e se sabem de onde vão tirar. O plano Safra 23-24 teve para equalização e subvenção de taxas R$ 13,6 bilhões de reais recurso gasto ao longo de vários anos para bancar a diferença entre o custo de captação nos bancos mais o spread e os juros finais cobrados de pequenos, médios e grandes produtores. Nessa temporada o montante de linhas equalizadas encolheu de R$ 138 para R$ 108 bilhões após remanejamentos. Agricultura familiar e empresarial tiveram R$ 435,8 bilhões em crédito disponível desde julho de 2023. Volto a reforçar o aumento de recursos com juros livres é um sinal bastante importante. 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília vamos acompanhando as datas de divulgação do Plano Safra e vamos atualizando vocês por aqui logo que isso seja possível. Bom, na nossa terceira manchete nós vamos fazer ali um balanço uma revisita do que foi a presença do ex-secretário de Política Agrícola Nery Geller na Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados numa sessão ontem presidida pelo deputado Evair de Mello que recentemente assumiu a comissão muitos integrantes muitos parlamentares que têm acompanhado de perto essa condição do leilão estiveram presentes como é o caso do deputado Pedro Lupion do deputado Alceu Moreira do deputado Marcel Van Hatten e também houve a presença do economista-chefe da Farsul Sr. Antônio da Luz que trouxe ali um contexto no início da reunião de por que não havia qualquer necessidade desse leilão ser feito e como ele pega direto no coração do produtor brasileiro não só no produtor gaúcho mas no produtor gaúcho óbvio de forma muito mais severa por razões perdão por razões desculpa por razões óbvias não é? então a comissão de agricultura pecuária e abastecimento da câmara vai agora depois da fala de Nery Geller tendo ali respondido algumas perguntas e lhes digo que acompanhei a íntegra da sessão as perguntas foram respondidas Nery Geller falou por mais de uma vez que não tinha uma vírgula a esconder não tinha uma vírgula a esconder sobre o trabalho do seu filho com a foco corretora não tinha uma vírgula a esconder sobre o fato de não ter mais contato com o seu ex-assessor que está ligado ali às negociações do leilão e que disse mais de uma vez que não pediu demissão não pediu demissão estava no gabinete do Ministério da Agricultura aguardando o ministro Carlos Fávaro que lhe fez uma ligação dizendo que ele seria exonerado o pedido da exoneração chegou dizendo exoneração a pedido do senhor do Nery Geller ele pediu a correção falou não pedi para sair não acho justo não fiz nada palavra de Nery Geller mas ainda assim veio o pedido de exoneração do ex-secretário desta forma o deputado Alceu Moreira ele foi bastante contundente nas suas palavras quando quando falou sobre esse assunto com o Nery Geller dizendo que questionando o fato de Carlos Fávaro ter pedido o cargo de Nery Geller diante de um cenário desse de crise por que teria feito isso esse foi um dos questionamentos e muitas pessoas muitos parlamentares o deputado Luciano Zucco falou sobre a CPI do arroz todos eles questionaram muito essa exoneração e essa fala do ministro Fávaro de que de fato Nery Geller teria pedido demissão quando não o fez então esse foi um dos principais assuntos ali e o questionamento está sempre em torno de por que o leilão aconteceu por que o leilão aconteceu tendo acontecido e com os duvidosos resultados que apresentou os questionamentos passaram a ser por que aconteceu do jeito que aconteceu Nery Geller afirma que as decisões todas do leilão ficaram concentradas entre os ministros da Casa Civil principalmente da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário Sr. Paulo Teixeira e tratados ali com a Conab o que disse o leilão passou para as mãos deles fui tratado o plano safra palavras de Nery Geller bom então ele respondeu ali aos parlamentares e agora a Comissão de Agricultura Pecuária e Abastecimento da Câmara e Desenvolvimento Rural da Câmara vai pedir ao CAD o Conselho Administrativo de Defesa Econômica que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça que investigue as suspeitas de cartel no leilão de arroz importado nesses casos a lei de defesa da concorrência prevê a abertura imediata do inquérito administrativo na semana passada foi então anulada cancelada a compra de 263 mil toneladas de arroz importado sob a alegação de que as quatro vencedoras do leilão não comprovaram a capacidade técnica a ideia é fazer outro leilão mas em novas condições inclusive o ministro Paulo Teixeira disse que o edital está sendo construído e que sairá nos próximos dias vejamos precisamos saber se realmente vai acontecer estamos aqui de olho e acompanhando pois bem na sequência das informações no requerimento aprovado por unanimidade pela comissão de agricultura o deputado Marcel Van Hatten e outros cinco parlamentares disseram após citarem dados do leilão que existem indícios robustos da prática de cartel pelos licitantes o valor de abertura era de cinco reais por quilo e quase todos os lotes foram vendidos a cinco reais são altos os indícios de que houve acerto entre os participantes e pior participantes que não tem tradição nesse tipo de negócio fecha aspas para o deputado Marcel Van Hatten após aprovar o requerimento ao CAD a comissão de agricultura realizou um debate sobre a necessidade de importar o arroz em razão dessas enchentes a medida é questionada por parlamentares o Rio Grande do Sul continua afirmando sobre a não existência de um risco de desabastecimento e é isso que fere portanto o setor com essa contínua afirmação do governo federal de que os leilões continuarão acontecendo mais uma vez o ministro da agricultura disse é triste mas tem gente querendo ganhar dinheiro às custas da tragédia ele afirmou ali numa coletiva de imprensa também o ministro fávaro que as indústrias inclusive estariam especulando com os preços para promover um movimento de alta ainda mais contínuo para finalizar essa situação política do leilão porque já já vamos tratar dos preços e dos dados recentes apontados pela Conab para o arroz bom o que disse Nery Geller no final de sua fala o momento é de cautela e bola no chão houve na minha opinião um equívoco nessa importação de arroz mas discordo que prejudicará os produtores a gente importa e exporta deveríamos alavancar a produção Nery Geller então concluiu a sua fala dessa forma de se reiterar das vezes que se coloca à disposição para responder mais perguntas e que está com a consciência limpa de que não teve qualquer responsabilidade nem na decisão efetiva de se realizar o leilão e nem nas medidas em que ele aconteceu vejamos o que dirá agora o ministro Carlos Fávaro na comissão da agricultura se estiver presente portanto nesta quarta-feira dia 19 de junho são 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília ainda nesta quinta-feira o CPEA trouxe informações cruzando ali os recentes dados da Conab a Companhia Nacional de Abastecimento sobre o mercado de arroz e os números mais atualizados mostram pasmem né estoques maiores de arroz no Brasil e uma maior disponibilidade interna do produto do que em 2023 2023 não teve enchente hein não teve os novos dados de oferta e demanda de arroz no Brasil divulgados pela Conab e analisados pelo CPEA sinalizam estoques para dezembro de 24 melhores do que os previstos até as estimativas de abril de 24 cerca de um mês antes das enchentes no Rio Grande do Sul indicando que o ambiente de incertezas quanto ao abastecimento parece ter se afastado de vez agora os números apontam uma disponibilidade interna maior do que a do ano passado gerando excedentes amplos afirma o CPEA com as exportações podendo ser menores os estoques de dezembro de 24 crescem em relação ao que foi considerado para dezembro de 2023 e assim no mercado spot de arroz em casca do Rio Grande do Sul levantamento do CPEA segue apontando divergência entre agentes após polêmicas geradas por suspeitas de fraudes no leilão de importação organizado pelo governo federal que levaram ao cancelamento no último dia 12 produtores recuaram das negociações naturalmente os compradores também recuaram do lado das indústrias pesquisadores do CPEA explicam que a redução nas vendas do arroz beneficiado fez com que muitas empresas diminuíssem ou mantivessem as ofertas do início da semana passada aguardando uma melhor definição do cenário e aí está a resposta ao ex-secretário de política agrícola Mary Geller ao governo federal sim isso impacta diretamente na vida dos produtores isso impacta diretamente no bom andamento do mercado a intervenção governamental ela vai gerar uma distorção no mercado foi isso que aconteceu uma ingerência e essa ingerência vai resultando nessa situação os números já diziam por si os números continuam dizendo por si e como disseram os pesquisadores do CPEA apontando de vez o afastamento de qualquer risco de desabastecimento de arroz no Brasil então aquela corrida aos supermercados que as famílias brasileiras vivenciaram logo que as enchentes foram relatadas as enchentes no Rio Grande do Sul houve esse sentimento então é nesse cenário que o mercado vai se desenhando a liquidez naturalmente no mercado brasileiro de arroz agora ela é baixa compradores e vendedores estão entendendo essa nova realidade estão buscando se adequar a este novo momento vejamos como as coisas vão correr até que novos editais apareçam porque segundo o ministro Paulo Teixeira não haverá recuo da decisão de leilão de importação de arroz até porque essa é uma vontade política do governo federal desde o ano passado quando não se falava em nenhuma tragédia no Rio Grande do Sul lembrando ainda outros mercados como batata cebola cenoura subiram agressivamente também não se ouviu falar de leilão de batata cenoura ou cebola pelo governo federal 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília falamos então deste cenário mais completo e complexo para o arroz nesse momento vamos trazer agora boas notícias sobre as exportações brasileiras de soja a ANEC Associação Nacional dos Exportadores de Cereais elevou sua estimativa para as exportações de soja do Brasil neste mês de junho para algo entre 13.8 e 15.97 milhões de toneladas na semana passada o intervalo estimado para este mês variava de 12.9 a 14.6 milhões de toneladas então tivemos um aumento expressivo em junho do ano passado foram embarcados 13.9 milhões de toneladas de soja pelo Brasil em relação ao farelo a ANEC também trouxe uma mudança nos números um aumento porém um pouco mais contido de 2.3 para 2.6 milhões de toneladas no ano passado neste mês exportamos 2.2 milhões os embarques de milho segundo as estimativas da ANEC 1 milhão 21 mil toneladas a projeção anterior era maior 1 milhão 242 mil que é algo que a gente vai tratar já já também no nosso quadro de entrevistas com o Roberto Carlos Rafael e em junho do ano passado o Brasil exportou 1.2 milhão de toneladas de milho esses números mostram que quando a gente olha para a soja a soja brasileira no mercado disponível ela ainda é a mais competitiva é a mais barata em relação aos nossos principais concorrentes e também é a soja de maior qualidade do mundo então ela continua a ser bastante demandada inclusive nesses últimos dias uma análise de Eduardo Vanin da Agrivest Comodities apontou que a falta de soja está começando a ficar mais evidente a originação está um pouco mais difícil neste momento no Mato Grosso inclusive ele apontou os negócios chegaram a testar os 122 reais por saca na região da BR-163 os prêmios alcançaram as máximas da temporada justamente por conta dessa demanda um pouco mais aquecida pela nossa soja e de uma oferta que vai se escasseando ao passo em que vamos avançando com os meses o programa de exportação a partir do Mato Grosso parece estar na sua reta final é o replacement mais caro do Brasil e a qualidade está dificultando bastante novos negócios para exportação as esmagadoras estão com dificuldade de comprar soja com margem reduzindo a oferta de farelo e óleo as distribuidoras de combustível precisam comprar biodiesel em um cenário de margens ruins será um desafio não puxar o ágio sobre a paridade de exportação do óleo isso para o Mato Grosso já no Rio Grande do Sul vemos outro cenário muita soja o farmer selling bem atrasado e não há porto o resultado é que a margem de esmagamento passa a ser boa já temos 11 navios de soja desviados para outros portos e 4 de farelo mas o que estava ruim piorou ainda mais nos informa Eduardo Vanim a autoridade portuária reduziu o calado do porto de Rio Grande reduzindo também o draft então os navios que por ali circulam eles precisam carregar menos reduzindo a sua capacidade nós demos essa notícia na segunda-feira dessa redução do calado no porto de Rio Grande então vamos observando essa situação como essas condições logísticas vão afetar a originação de soja isso nos principais pontos de origem então ali Mato Grosso Centro-Oeste o Sul e depois entender como fica a oferta do Mato Piba e a originação pelos portos do Arco Norte fato é que neste momento as expectativas são de que exportemos mais soja em junho de 2024 aliás quase 2 milhões de toneladas a mais se confirmar essa máxima das expectativas da ANEC em relação a junho do ano passado a competitividade brasileira de soja bastante mantida claro que essa alta do dólar frente ao real R$ 5,43 no fechamento de ontem mercado retoma os negócios hoje às 9 dá também mais espaço para que esses negócios avancem no Brasil são 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília vamos dar uma olhadinha aqui nas manchetes nas mensagens que estamos recebendo aqui no nosso no nosso chat é importante que você participe é importante que você continue trazendo a sua opinião as suas dúvidas os seus questionamentos a sua participação de uma forma geral Bom Dia Agro Negócio é um programa também construído pela nossa audiência temos conosco a Neuza Pontelo de Ubiratã no Paraná o Reginaldo Fachin falando Bom Dia Agro Canarana Mato Grosso Luiz Severino da Silva Bom Dia de Carauari no Amazonas Obrigada Luiz pela sua audiência Bom Dia para Lilian Hen para o Fabiano Alves para a Lilian que nos informa que chove todos os dias desde sábado lá em Panambi no Rio Grande do Sul as chuvas chegaram os alertas para cheias dos rios voltaram a ser renovados pelos institutos de meteorologia então por favor gaúchos mantenham-se em segurança olha aí o Francisco Garcia está nos acompanhando de Gainesville na Flórida nos Estados Unidos Obrigada Francisco Bom Dia também para o Henrique Carniel que diz Bom Dia de Cidrolândia Mato Grosso do Sul seco com previsão de chuva e frio para amanhã atentos às queimadas devido ao tempo seco sim inclusive os alertas sobre isso também foram reforçados né Henrique obrigada pelo seu pelo seu comentário Bom Dia também para o Michael Campana que nos diz Bom Dia notícias sempre importantes parabéns obrigada Michael e amigos eu quero convidá-los agora para acompanharmos um vídeo do professor Fava Neves da Harvin Agribusiness School falando sobre como o agronegócio e as informações do agronegócio brasileiro estão chegando além das nossas fronteiras vamos acompanhar é um prazer falar aqui com o público que acompanha notícias agrícolas nós estamos em Almeria na Espanha uma cidade ao lado chamada de El Egido uma coisa impressionante a capacidade produtiva que eles têm de hortículas abastecendo boa parte aqui da Espanha da Alemanha da França vocês estão vendo algumas imagens aéreas do volume de estufas e é muito interessante era uma das regiões mais pobres da Espanha e ela foi transformada justamente pela produção de hortículas esse é o evento mais importante de agronegócio que acontece todos os anos é o Fórum Mundial e aqui na Espanha são quatro dias vendo exemplos de empresas tendências de mercado e outras coisas que estão acontecendo nós vamos trazer mais informações para vocês ao longo dos próximos dias obrigado gente pela atenção olha aí pessoal o 7300 dá uma qualidade do grão excelente qualidade de espiga excelente sabugo fino sabugo bem fino dá uma olhada bem fino o sabugo 7300 super precoce KWS milho de excelência esse você precisa plantar terra média para alta notícias agrícolas aqui é João da Silva de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul a altura da espiga de milho que pecado e olha a altura do pé onde vai o pé de milho milho dá quase 3 metros de altura e olha a situação é muito triste nosso mundão vai estar descontrolado nossos irmãos no Rio Grande com a tragédia daquela lá por água e nós aqui por farta de água claro que é bem menos do que a deles porque é a vida em primeiro lugar e o resto é resto que nem diz outro primeiro a vida mas é doido o agricultor plantar e pegar uma situação dessa debaixo em cima da lavoura que tristeza aí você vai no tamanho da espiga mas isso não tem nada dentro coisa mais linda um abraço a todos a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Roberto, você concorda com essa minha contextualização inicial? De um lado a nova safra norte-americana se desenvolvendo, de outro a conclusão da nossa principal safra aqui no Brasil, já não mais uma safrinha, mas uma bela safra. Como é que o mercado está reagindo a esses dois movimentos acontecendo simultaneamente? Carla, perfeito. Os dois drivers do momento é esse. Via mais até uma atenção muito mais especial, inclusive para a safra americana, porque lá é ditado os preços na bolsa de Chicago, na CME Group, e lá está, na verdade, terminou o plantio do milho, está em fase de desenvolvimento. Então assim, a gente tem aí o início da safrinha de milho sendo colhida, é uma safrinha precoce, o ritmo de colheita nesse momento, ele é o mais alto em todos os anos de safrinha, que a gente já viu, está certo? Então assim, nós estamos chegando aí alguma coisa ao redor, até acho que está no final de semana aqui, talvez uns 20% da safrinha colhida no Brasil, e evidentemente quem está mais à frente aí é Paraná e Mato Grosso, Paraná ontem mostrou números aí já próximo de 30%, que já está sendo colhido. Então assim, é surpreendente, o Mato Grosso, por exemplo, já está com mais de 20%, sendo que normalmente mês de junho é 10% que colhem, o grande volume normalmente é julho, mas está se antecipando muito. Então enfim, eu acho que esse é um driver importante, uma safrinha que ainda vai ser um volume significativo, tem que considerar a safrinha e a safra do Cial Barim, nós trabalhamos aí com um número ao redor de 93 milhões de toneladas ainda, de produção. E a safra americana, em seu pleno desenvolvimento, ela traz um arranque fantástico, em termos de período plantado, porque plantado é um período certo, as condições de chuva estão muito boas, as condições do solo estão excepcionais, então a gente tem que acompanhar para ver o que vem mais para frente, principalmente chegando em mês de julho e agosto, que é um período que é mais crítico, e ficar atento para ver se vamos ter temperaturas altas e também falta de chuvas eventualmente. E se não tiver, a gente passa a ter uma possibilidade de ter um recorde de produção, um recorde de produtividade do milho, como na soja também. Roberto, essas duas notícias, elas já são uma combinação que pressiona agressivamente as cotações, o mercado vem caminhando para entendê-las e na sequência responder de forma mais efetiva a elas. Já há uma, essas informações todas já foram precificadas pelo mercado, o mercado está trabalhando para precificá-las. Carla, eu acho que aliado a esses dois drivers do momento, um dos fatores que também determinaram o preço, e isso vem na verdade desde o início do ano, é um carrego, um carryover de estoques que a gente está tendo, muito grande, são números que eu trabalho, são muito diferentes do que se trata na Conab, e até mesmo no USDA, o USDA fala em estoques de passagem no final desse ano, de 3 milhões de sonoradas, são números que não batem com a realidade. A Conab vem falando com estoques iniciais de 7 milhões, o USDA fala em 10 de estoques iniciais e termina com 3. Isso dificilmente pode acontecer, porque na verdade nós temos uma atividade intensa de consumo de milho no Brasil. Então assim, eu acho que a gente tem aí um fator também preponderante, que fez com que o mercado de milho cedesse desde o começo do ano. Se a gente pegar os números de Exalco e CPEA, qual Exalco e CPEA? Porque ele é o preço na base Campinas, é o formador de preço para encerramento dos contratos da B3, né? Então assim, nós tivemos aí uma queda desde o início do ano de 16%, quase 17%. Iniciou o ano próximo de 70% e nós estamos com o número próximo a 57,70% nesse momento, tá? O mês de junho também traz uma queda de 3%. Então assim, eu acho que além dos fatores de coqueta, safra boa americana chegando, mas acho que vai ter ainda muito produtor com uma estratégia de esperar o que vai acontecer na safra americana, a gente tem então na verdade os preços nesse momento pressionados em função disso, né? Ou seja, desde o início do ano, são preços que estão aquém da necessidade do produtor, em algumas regiões certamente estão se trabalhando com margem negativa, né? Mas eu acho que a gente vai ter ainda um período ainda de uma pressão daqui até o mês de julho, se nada acontecer na safra americana, porque a gente pode ter, eventualmente, se nada acontecer na safra americana, Chicago cai e esse mercado nosso também cai, tá? Se acontecer alguma coisa com a safra americana, Chicago sobe e esse mercado também tende a subir, porque os parâmetros serão de paridade de exportação, né, cara? Então, assim, é um game aberto? É, mas tá um game perigoso, porque, na verdade, nós temos um excedente muito grande de safras passadas e que a gente precisa escoar, cara, nós precisamos escoar. Então, eu acho que a gente tem aí um período agora que tá se abrindo na necessidade de espaço, os movimentos de exportação ainda são pífios, mas teve uma boa rodada na semana passada, né, onde chegamos a ver preço do milho até a R$ 65,00 no porto, né, agora, os números, pelo menos de ontem, eram alguma coisa ao redor de R$ 62,00 a R$ 63,00 e meio, né, nos portos brasileiros, mas é um preço que ainda não agrada o produtor e, por enquanto, vai segurando, né, a sua venda do produto na exportação. Então, eu acho que a gente pode ter ainda uma pressão, mas eu acho que nós estamos chegando lá no fundo do poço, infelizmente, né, que é realmente preços que, em algumas regiões, traz uma margem negativa para o produtor. E para a gente melhorar isso, né, na verdade, é, nós precisamos escoar os meus números, que eu considerei uma produção de 117 milhões de toneladas, a Colab fala em 114, alguma coisa, o mercado fala em até 122 milhões de toneladas, eu estou trabalhando no mínimo de 117 milhões de toneladas, a gente precisa escoar algo ao redor aí de 50 milhões de toneladas. É uma exportação igual do ano passado. Ela está atrasada. Dá para exportar? Dá. Desde que também o produtor venha aceitar os preços que estão e a gente seja competitivo em relação aos outros players, por exemplo, contra a Argentina e Estados Unidos, que nesse momento nós ainda estamos com preços um pouquinho acima, né, mas eu acho que com o avançar da colheita, o produtor vai sentir essa necessidade de abrir espaços e também perceber isso. E aí, evidentemente, eu acho que se a gente exportar bem, né, tirando o lado de desafio de safra americana, talvez, a gente não pode negar, mas o produtor, a gente vai estar torcendo para que isso aconteça, para melhorar esses preços, né, mas eu acho que o outro fator é temos que exportar bem para entrar com a safra, uma safra de 2025 com níveis de estoques, assim, coerentes, não com excedentes, entendeu, Carla? Eu acho que é isso. É bastante interessante essa sua fala, Roberto, porque você traz, né, que nós estamos com as nossas exportações atrasadas. A gente tem perspectiva de recuperação disso no segundo semestre, quando, tradicionalmente, de fato, as vendas externas do Brasil ganham um pouco mais de tração, ou há outros fatores que deixam essas vendas para exportação um pouco mais contidas. O que precisa acontecer para que nós, um, possamos compensar esse atraso, e, dois, ganhar um pouco mais de tração efetiva nessas exportações de milho? Olha, Carla, deixa eu dar um número para vocês, que acho que é importante a gente ver, os números são lá do Mato Grosso. Em 2024, eles estão projetando que já teve 33% da safra comercializada. Em 2023, era 45%, e em 2022, com uma safra com problema, estava 61%. Então, isso mostra que nós temos um atraso na negociação, na exportação. Então, assim, é o que eu digo, eu acredito que, se a gente tiver uma exportação boa, e diminuindo esses excedentes, nós vamos ter uma entre safra um pouco mais ajusta, e aí, talvez, uma necessidade de ter um preço um pouco melhor, mas o produtor, ele não vai poder esquecer de ter que escovar para uma exportação. Então, o fato que a gente tem hoje, exatamente, a gente não tem um volume bom exportado, apesar que nós já exportamos algo ao redor de 400 mil toneladas em maio, vamos exportar algo ao redor de um milhão, um milhão e meio de toneladas agora no mês de junho, os grandes volumes vêm a partir de julho até janeiro. E, a gente, veja, eu falo, nós precisamos exportar, não quer dizer que nós vamos exportar, a gente pode exportar menos ou até mais esses 50 milhões de toneladas. Se nós chegarmos nos 50 milhões de toneladas, que seria adequado para chegar nesses estoques mais justos, na virada da entre safra, sem ter a pressão de um excesso de produto no mercado e que deprima os preços, a gente vai ter que exportar, e a partir de julho, algo ao redor de 7 milhões de toneladas, até janeiro, 7 milhões de toneladas por mês. Então, Carla, eu acho que o que precisa, nesse momento, é um preço para atender o produtor, para a gente exportar. O mercado de exportação está aí, só que o preço não atende. Então, o produtor, nesse momento, tem feito mais volume no mercado interno, que paga um pouco melhor do que na exportação. Então, ele vai ter que ter uma combinação para esse esvaziamento acontecer, porque a única forma é a gente esvaziar estoques altos de passagem. Não tem outra para a gente melhorar depois. Se isso não acontecer, nós vamos ter um 2025 pressionado de novo. Um outro detalhe que acho que vale a pena a gente falar, Carla, é que a gente tem ainda muita coisa para acontecer. Já falamos da safra americana, se tiver um problema muito sério, como a gente viu lá em 2012, nós vimos em Chicago subir 50%. Mas vale ressaltar que, assim, a princípio, a gente tem uma perspectiva normal de clima. O clima está extremamente favorável. Como eu falei, as condições de estola americana estão excepcionais. Atualmente, o Drogo Monitor mostra para a gente que, em termos de sinais, de traços de áreas com seca, hoje, nos Estados Unidos, é apenas só 2% no mínimo. Sim. Enquanto que o ano passado era 55%. E olha a safra que nós tivemos. Então, isso quer dizer que a gente precisa tomar muito cuidado na questão de que o que aconteceu em 2012, se tiver que acontecer agora, pode ser um pouco diferente também. porque, a partir de 2012, houve uma intensificação na tecnologia para melhorar a resistência seca das sementes de milho. Então, acho que isso é o ponto a ser colocado. Então, outro detalhe que a gente tem que ver, que seria o segundo fato, é a safra de verão brasileira. Provavelmente, nós vamos ter de novo uma área maior para a soja. e a gente não pode esquecer que a gente vai mudar o ciclo aí, a expectativa de persistir, então, uma laninha. E, infelizmente, isso pode trazer problemas novamente para os nossos irmãos caúchos. Torcer para que isso não aconteça. Verdade. Mas a gente tem que colocar esse fato, porque é uma possibilidade de reduzir um volume de... Vai que você exporta bem, ainda se você tem um problema na safra de verão, as condições começam a melhorar em termos de uma oferta menor no mercado. Nesse momento, a oferta é muito grande, cara. Roberto, você fala que os preços não estão atendendo aos produtores em algumas regiões trabalhando com margens negativas. O Porto deveria alcançar que níveis ou que intervalo de indicativos, de indicadores para voltar a atrair os negócios, voltar a atrair o produtor para o mercado? Olha, isso também é um negócio que depende muito o produtor, ele... Na soja, ele está com uma margem positiva. Então, ele pode, mesmo que às vezes suba um pouco mais, esperar alguma coisa melhor do milho. Vale a pena citar, Carla, que eu acho que a gente sempre fala que às vezes tem alguns produtores que ficam vendo muito o mercado no retrovisor. e pensam, ah, não, o milho já bateu 100, isso pode bater de novo. Isso você sabe, não é uma verdade. Isso, na verdade, tem que ver os fatos dia a dia. Nós temos um cenário de preço de Chicago muito inferior do que foi naquela época que bateu 100. O câmbio também, apesar de, nesse momento, nós estarmos com uma pressão no câmbio, que a conta dessa gestão desse mau governo está chegando, a gente está aí com o dólar na faixa de 5,40. Então, assim, os momentos são diferentes. Então, só para você ter uma ideia, hoje, no nível de patamar de preço que nós temos, Chicago, na faixa de 4,50, o Buschel, nós teríamos uma paridade, um PPI, uma principalidade de importação, na faixa de 78, 79 na indústria. Colocado. Se tiver que fazer uma importação algum dia no Brasil, que eu acho que não vai ser esse ano, importação que eu digo em escala, tá? Porque aquela do Paraguai, da Argentina, sempre acontece alguma coisa. Está previsto até um milhão e meio de toneladas esse ano, na balança de oferta e demanda. Seria na faixa de 78. Então, isso está, nesse momento, totalmente descartado a possibilidade, por conta desse excesso do produto. Nós vamos caminhar por um preço de qualidade de exportação. E, dependendo do que acontecer, pode até cair um pouquinho, como a gente está até vendo, né? Pode até cair um pouco em relação a isso, né? Agora, então, eu acho que o produtor, ele tem que ficar atento a todas essas notícias diárias, tudo, e com um detalhe que a gente precisa colocar. Nós estamos falando em Chicago, 4,50, e se caminhar para uma safra muito boa, esses preços podem se depreciar. E é direto na veia aqui na nossa exportação. Certo, Carla? Sim, são informações muito importantes. E, como é que você avalia, Roberto, esse comportamento do produtor? Porque, naturalmente, ele precisa fazer suas contas, entender se é momento de participar do mercado, e ir fazendo ali as suas estratégias. Ele vem aprimorando essas estratégias? A gente bate muito aqui nessa questão da gestão, da comercialização, do uso das ferramentas de comercialização, para passar por momentos como esse. Você tem sentido isso, Roberto? Você acha que o produtor vem buscando, de fato, mais ferramentas e vem buscando um entendimento mais a fundo do mercado para enxergar essas oportunidades quando elas aparecem e se retirar no mercado, no momento mais oportuno, não só porque o preço cedeu, mas se ele tiver ainda alguma margem, com a possibilidade de sofrer um pouco mais à frente, se proteger, ele tem feito isso? Não. Infelizmente, a gente tem, por exemplo, instrumentos aqui no Brasil que vêm crescendo, e seria, através de B3, você fazer uma gestão de risco, e o que a gente percebe, que principalmente do lado dos produtores, ainda é um pífio isso, esse movimento de estratégia para pegar algumas oportunidades, que teve esse ano, e teve, e ainda até tem um pouco, se você pegar as telas mais para frente, nós temos que ter elas aí, se não me engano, está com 71, estava 71, 72 reais, aí para frente, isso mais já na entrada de janeiro, o que eu quero dizer, eu acho que falta a classe produtora, ela procurar, pelo menos, ela tem que ter, passar na mesa, todas as opções possíveis, para uma gestão, de preço da comercialização dele, então, ele tem que ver B3, de repente, começar a fazer, uma linha de aprendizado, de conhecimento, faz um contrato, faz dois, a gente tem aqui um escritório, também que nós fazemos, junto da Gemini, que a gente faz as operações, é um escritório de investimentos, assim, estou dizendo que sim, procure alguém do mercado, que possa, na verdade, ajudá-lo, a interpretar, esse mercado, conhecer, começar a fazer uma linha de aprendizado, faz um, dois, dez contratinhos, não vai pesar, opções ainda, é um caso meio caro no Brasil, mas você tem o mercado de futuros, então, eu acho que esse mercado nosso, tem melhorado, eu já faço parte, eu fiz muitos anos, parte quando trabalhava em indústria, da Câmara Consultiva de Milho e Soja, na B3, cresceu muito de lá para cá, e a gente espera que cresça mais, mas eu acho que isso precisaria ser um pouco mais rápido, tá, cara, o produtor precisaria realmente, conhecer esse mercado, então, tudo tem que passar na mão dele, parte, mercado a termo, gestão de risco, e tomar cuidado com essas questões de preço, às vezes, fica olhando o retrovisor, que é muito comum de escutar falar, né, cara, eu até, voltando um pouco na pergunta, você falou, que preço seria que o produtor precisaria vender, que eu acabei não te respondendo, é só que eu falei os parâmetros de PPI e PP, de PPE, né, eu não sei, depende, porque às vezes o produto, às vezes o milho, que nem, por exemplo, aqui está na região de Corpira, na faixa de 58, 59, aí você, o produtor fala, no 63 eu vendo, chega no 63, aí vai falar 65, então é difícil saber, mas é lógico, o produtor esperava algo, algo mais, algo melhor, e não é fácil, às vezes, uma posição, principalmente quem está numa região que está com prejuízo, às vezes, ter que sair de uma posição com prejuízo, mas ele tem que olhar para frente, infelizmente é duro falar isso, mas é que nem a quem investe, às vezes, em atores, cara, entra em uma ação aí, por exemplo, Petrobras a 50, ela cai para 35, né, ele segura ainda, espera subir, mas aí, como é que fica isso? No mercado de commodities é pior, porque, se você, há uma tendência, como a gente está vendo, de produtores de segurar, e manter um nível de estoque alto no país, ele vai prejudicando as outras sapas, porque é uma questão de oferta e demanda. É, eu te perguntei isso, porque justamente, você falou sobre a nossa competitividade, hoje nós temos um, um protagonismo crescente do milho brasileiro no mercado global, né, Roberto, mas, nós temos aí, diferente da soja, nós temos mais concorrentes, né, mais países fornecendo milho para o mundo, durante todos os meses do ano, né, eu digo que, em algum lugar do mundo, o tempo todo tem alguém plantando ou colhendo milho, né, a gente está falando de uma safra global de mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, a gente está falando de um produto que é muito comercializado, então, essa gestão vai garantir também a competitividade do milho brasileiro e que ela seja crescente nos próximos anos, para que esse protagonismo também confira ao milho brasileiro mais espaço e mais market share no mercado globalizado, né. Sim, perfeito, é o que você está falando, o mercado esperado, desse ano que está passando, que termina agora o ciclo, aí no final de agosto, são quase 200 milhões de toneladas de negociações, é o comércio de milho mundial é esse, esse ano estão falando em 190 milhões de toneladas, 192, alguma coisa, para a safra 24, 25, né, então, assim, você tem realmente, no milho, você tem aí, África do Sul, os players, assim, começando dos menores para os maiores, África do Sul, Rússia, Ucrânia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ou às vezes Estados Unidos e Brasil, estou falando isso porque, na safra passada, nós fomos o número um do mundo em exportações, nós exportamos 55 milhões de toneladas, né, agora, os Estados Unidos deve exportar um pouco mais esse ano do que o Brasil, tá, então, realmente, nós fomos um celeiro mundial, então, assim, eu diria que a torcida é para que a gente saiba realmente esses instrumentos, eu diria que, inclusive, falta um pouco, de um plano diretor, um plano estratégico, eu não sei porquê, em terra, talvez pode ser um pouco de ignorância minha do que eu vou falar, mas, eu fico imaginando porquê que a gente não exporta mais suíno e mais frango do que exportar grãos, né, porque se alguém vier bater na porta aqui que é grãos, você vai falar, eu não tenho, eu tenho suíno, eu tenho frango, eu tenho etanol, entendeu, então, eu acho que faltam políticas de incentivo, eu tenho certeza que poderia melhorar isso, a gente vê pela Argentina, Argentina há uns 30 anos atrás, ela implantou um parque industrial da soja, de esmagamento de soja, eles estão aí líderes até hoje, então, acho que falta alguma coisa nesse sentido também, que nós estamos vendo isso, talvez nem estarei vivo para ver isso, mas, assim, é algo que tem que ser pensado de agora e para frente, sabe, então, e é lógico também, uma outra questão do milho, quanto mais for relevante a utilização de etanol, e acho que também, nos combustíveis, isso acho que está até um pouco represado, vai ser importante, porque aí você vai absorver ainda esse ascendente de produção que hoje tem no mundo, que não é só no Brasil, exatamente, Outro detalhe, cara, que você fala, você vê, no Brasil, praticamente, a gente tem um milho sendo colhido, quase que 10 meses do ano, exato, você tem a safra de verão, você tem a safrinha, você tem a cealba, que começa a ser colhida em outubro, e vai até comecinho de, final de novembro, comecinho de dezembro, então, olha que impressionante que é isso. É impressionante mesmo, mas é isso, Roberto, a gente trazendo informação, para que esses produtores possam ir aprimorando essas gestões, e haja também das autoridades, nas esferas maiores, esses planos estratégicos, esse plano diretor do milho, não é uma ideia, meu amigo, seria bastante positivo, e claro, irrigando a economia do Brasil, como sempre, a produção agrícola. Roberto, sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio, volte mais vezes, já estamos te esperando para a próxima conversa, obrigada. Legal, Carla, obrigado, um prazer estar com vocês, e uma grande semana ainda para vocês. Muito obrigada, para você também, meu amigo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, nos trazendo informações importantes, portanto, sobre esse momento do mercado de milho, para o Brasil e para o mercado global. Quando olhamos para o Brasil, essa necessidade de exportação, precisamos escoar cerca de 50 milhões de toneladas, uma exportação semelhante à do ano passado. As expectativas de alguns órgãos públicos, em especial quando a gente olha ali para a Conab, não são de uma exportação tão robusta quanto a do ano passado, como o Roberto também lembrou, o que levou o Brasil a ser o maior exportador global de milho na última temporada. Vejamos como isso vai acontecer. As nossas exportações estão um pouco atrasadas, o nosso programa de exportação está um pouco mais lento, nesse momento, e precisamos aquecer isso. No entanto, os preços não atendem aos produtores. E quando eu questiono o Roberto, que preços são esses? Depende do produtor, depende quanto ele já comercializou, quanto ele já colheu, quanto precisa vender. Então, é fazer contas. Os preços nos portos brasileiros estão variando ali entre algo como 62, 63 reais e 50 centavos, já batemos os 65, vimos perdendo um pouquinho de espaço e de força nesses indicativos, mas é hora de fazer as contas, entender suas margens, porque há regiões do Brasil trabalhando com margens negativas para o milho, na comercialização, então é fazer contas, entender que momento é esse para você, para o seu milho. São 9 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu quero agradecer aqui mais mensagens que estamos recebendo, aliás, tem o Beto Bernardi, que é conterrâneo do Roberto Carlos Rafael, lá de Mojimirim, aqui interior de São Paulo, bem pertinho aqui de Valinhos. Bom dia para o Fabiano, para o Dionaldo, para o Márcio Eno, meu amigo, dizendo que a quebra de safra de trigo no Paraná já é visível, meu Deus do céu, mais uma safra quebrada não, hein Márcio? Vamos acompanhar. Bom dia para a Dona Eliana, para o Dionaldo Salles Oliveira, os Estados Unidos devem aumentar o plantio de milho para a produção de biocombustíveis, é isso mesmo, já vem direcionando mais milho e mais soja para fazer biodiesel e etanol de milho, lembrando que nos Estados Unidos, Dionaldo, um terço da produção nacional de milho já é destinada à produção de etanol, né? Então, o etanol de milho lá é bastante tradicional, já é um mercado muito consolidado e sempre que nós temos ali dados sobre essa indústria, o mercado em Chicago sente imediatamente, né? O Jordano da Alberto, bom dia, só diminuir o plantio do milho que o preço sobe. Aqui no Rio Grande do Sul já vai cair bem o plantio da nova safra, vamos ver no que dá. Pois é, é aquilo, né, Jordano? A gente precisa combinar com os russos, porque a gente diminui o nosso plantio, outros países ampliam ou trabalham na produtividade e aumentam a produtividade, o nosso milho pode ficar menos competitivo, perder espaço no mercado internacional, para recuperar isso, às vezes, é mais difícil. Então, a gente fica ali entre a cruz e a espada, mas ter estratégia, de fato. Agradecer também a Sônia Dias Mekin, que diz assim, bom dia, ótimo programa, obrigada pela gentileza do seu elogio, viu, Sônia? E ela diz assim, o Notícias Agrícolas faz parte da história brasileira. Muito nos honra um comentário como esse, viu, Sônia? Porque esse é o nosso papel mesmo, a gente quer fazer o registro da produção agrícola desse país, da produção pecuária, do desenvolvimento do agronegócio brasileiro e do seu protagonismo no cenário global. Então, muito nos honra um comentário como esse, é sinal de que estamos caminhando, travando o bom combate, caminhando o caminho correto, né? Então, obrigada pelo seu comentário e por todos que participaram e mandaram suas mensagens ao Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Amanhã, às 8 horas em ponto, estamos de volta para a nossa abertura de mercado juntos, aqui no Notícias Agrícolas, para o nosso Bom Dia Agronegócio. Eu lhes desejo uma ótima quarta-feira, bons negócios e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.